Salve, salve galera, aqui é o Rossi e bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Adventures galera Bora jogar? Primeiro episódio a gente começou aqui jogando um Custom Map feito baseado no jogo Metroid Prime ou Super Metroid, certo? O próximo eu quero avisar para vocês que o próximo Custom Map já está adquirido, certo? Teremos convidados e o tema vai ser dragão, sim, eu achei um Custom Map da hora na lojinha do Minecraft Minecraft Adventures galera, série nova no canal ou se você gosta da ideia, eu pretendo trazer muitos convidados É que esse jogo aqui é só single player, mas os outros eu vou trazer convidados aí, bem legal, vai ficar bem divertido a série Então já deixa o seu gostei, já se inscreve no canal mano e vamos lá, vamos para mais umas aventuras aqui Bom, a gente passou no primeiro episódio o Brinstar né, e o Chozo Ruins e o Torbos Borg também que foi o boss Temos mais quatro para fechar Ah não, a gente tem que passar essa aqui né, essa aqui a gente não foi ainda né Vem lá Bem in the level, bora galera Eita pega, de noite isso aqui é doido hein Vamos lá, vamos lá, vamos correndão que nem Doom, jogar que nem Doom Doideira, doideira, doideira Já sabe como que é o jogo, vamos passar correndo Eita pega, eita pega, que bicho é esse aí? Charge Creeper véi Nossa Nossa, poderoso demais Charge Creeper, raríssimo Pelo amor de Deus véi Caraca, o Charge Creeper é treta hein Eita galera, vamos ter que mergulhar hein galera Acho que... Acho que vamos ter que mergulhar véi Será que é isso? Pelo visto é Nossa senhora Ui, calma aí véi Deixa, deixa eu sair da água, deixa eu sair da água Para de me perturbar Nossa Nossa, o que que é isso? Uma aranha doida Ui, 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 o que que é isso? Sai aranha Pelo amor de Deus Dentro da água não, dentro da água não Aí fica complicado Caraca, esse aqui O que é isso aí? Não sei, não dá para mexer Deixa eu tentar com essa aqui Não dá Opa, balzinho Balzinho sempre é bom Créditos Para comprar armadura mais forte Beleza Ih, sim Olha galera, cheguei aqui em um lugar aqui Que parece que guarda Um bicho grande Vamos lá, vamos tentar entrar aqui Vamos lá ver o que tem aqui Que se passa aqui Tá, pica O que é isso aí? Trasqueira doideira Baixado, buzeira doideira Loading Loading no Minecraft Olha que pica Olha que da hora Samus Aran Quem será que a gente vai enfrentar aqui? É o Ridley É o Ridley É o Ridley Ixi, corre Corre Samus Corre Samus A Samus Quem? Aí dentro dessa armadura aí galera É uma mulher, viu? Corre, 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 corre É uma mulher galera Que está dentro da armadura Se você não sabe Fique sabendo Fique sabendo, viu? A mulher A Samus O nome dela é Samus Aran Ah, loira Vocês devem ter visto ela no No jogo Smash Bros Sem armadura, né? Aí eu falo Caraca, maluco Perseguição Ui, ui Ui Puta vida Caraca, mano Putz, mori Eu queria ver Onde estava o negócio Velho E lá vamos nós Vambora Agora eu não morro mais Também não vou mais olhar Para trás também não Você está maluco? Vou dar uma olhadinha Para trás E morri, velho Onde não precisa pular Eu vou evitar Como eu ficava dando salto em vão Não é? Ó Ó Ah Meu Deus Pelo amor de Deus Caraca, mano Eu consegui passar Eu não estou acreditando Meu Deus Meu Deus Que sequência de pulo Foi essa? Ah Crédito para caramba Certo? Então O que a gente vai fazer? A gente vai comprar Uma Gravit Switch Que é 1500 É isso aí Eu compro mesmo Ah Está de sacanagem comigo Olha que louca Nossa Que máximo Velho Que demais Que demais Que demais Olha Oxona Vamos comprar Claro Vamos comprar Esse aqui Prendeu Boa Wave Vibinho Ah Nossa Que massa Velho Aí Ó Nossa Que massa Que massa Olha Agora é roxo O negócio É roxo Da hora Da hora Da hora Da hora Pelo menos aqui Ó Agora a gente pode vir aqui O que faz aqui Será? Olha O que tem aqui Será? Passagem secreta Para essa armadura Ó O balzão Uuuuh Peguei um Power Switch Aqui mano Ah Essa coisa Que ela tem Essa armadura Que ela tem Respiração Embaixo d'água Velho Que demais Vamos ver se ele é forte Nossa Ele é muito mais rápido Velho Nossa Ele é muito mais forte Também Olha isso Vixe O pau cantou Agora velho Ai aranha Esse tiro aqui É pica Ah mano Puta um monte De 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 arqueiro Velho Vai 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 Caraca Mano Morre Esse aqui É o primeiro Primeiro upgrade Galera Vocês querem ver O último Ah Esse aqui É bom Para matar Creeper Mata Creeper Rapidinho Velho Creeper Charge Creeper Ali Nossa Mas mata Rapidão Memo Memo Hurry Pai Opa! 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 Yes! Lacrou! Lacrou! Caraca! Consegui, mano! Nossa! Fiquei até quieto, velho! Meu Deus! Passei! Ai, Jesus! Vixe! Mais uma sessãozinha de parkour! Meu Deus do céu! Que difícil, cara! Na verdade, não é difícil, galera! É só prestar atenção, tá ligado? É um pouco difícil! Ui! Ai, caraca! Ae! Consegui! Yes! Consegui, 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 consegui! Vamos lá! Sai, aranha! Sai, aranha! Aranha, aranha! O que é isso, mano? Aranha louca! Rápido! Olha aí! Maluco! Toma! Toma! Varado! Solado, parça! Eita, pega! Quer sair na mão? Deixa o esqueleto tá brabo, viu? Aê! Yes! Consegui! Torvos Bog, velho! Jesus do Nazaré, velho! Tenha misericórdia! Que fase difícil! Vamos pra próxima, mano! Vamos pra próxima, que a próxima vai ser rapidão que a gente vai passar! Nossa! Que da hora, velho! Caraca, os esqueletos são zica, cara! Gás! Olha o gás! E aí, gás! Fala gás! Eita, pego! Eita, lasqueirinha! Sai daí, ô! Aí, lazarentinha! Olha que da hora, velho! Nossa! Isso aqui tem muito a cara do Super Metroid 1, caras! Super Metroid 1 não! Metroid Prime! Metroid Prime! Primeiro Metroid Prime! É muito parecido! Vamos lá, vamos lá! Calma, que vai me assustar! E o Homem-Aranha? Não parece o Homem-Aranha, galera? O olho dele? As aranhas, as aranhas! Aqui, ó! A gente pode trocar, tá? Trocar para o outro raio! Esse raio aqui não é muito bom contra zumbi, mas é bom contra... Olha que da hora, galera! Chegamos no centro da construção, ó! Vamos ver o que tem pra cá! Nossa! Que buracão, velho! Eita! Eita! Olha o bicho lá, galera! Olha o bicho vindo! Olha o bicho vindo! Nossa! Me pegou, velho! Olha o bicho vindo, cara! Caraca, maluco! Ele me pegou e me levou... Nossa! Vamos lá, vamos lá! Olha que doido! Olha que a batalha é doida, galera! Ai, não pode, não pode... Nossa! Caraca, maluco! Eu não consigo voar! Como é que voa? Caraca, eu não consigo voar, não, velho! Acho que é o segurão do shift! O segurão do shift! Ah, não! Não dá! Não dá pra voar, não! Ah, cara! Galera, última tentativa! Se eu não conseguir... Eu vou... Vou comprar a última armadura! Vou vir aqui com a armadura mais bolada que tiver, velho! Ah, não, cara! Não dá, não, velho! Tô louco, pelo amor de Deus! Tá muito difícil! Eu não sei como que eu fico voando! Não sei como que faz pra voar! Eu acho que eu não posso tomar dano pra... Porque se eu tomar dano, eu caio, eu acho! Eu tô perdendo já, velho! É muito difícil passar no meio dessas bolas, velho! Nossa, cara! Caraca, que joguinho difícil do caramba, galera! Não sei o que acontece! Só sei que eu não tô conseguindo passar! A gente vai ter que farmar coisas, velho! Mas a gente vai tentar isso no próximo vídeo, galera! No próximo vídeo a gente vai começar já enfrentando esse dragão! Certo? Mas isso vai ficar pro próximo vídeo, galera! Espero que vocês tenham gostado! Deixa o gostei! Clica no like aí, galera! Se inscreve no canal! Certo? Essa é só a primeira... O primeiro custom map da série Minecraft Adventures! Vai vir muitos mais... Muitos outros custom maps! E o próximo já tá até selecionado! Que vai ser com o tema de dragão, galera! Então se você gosta, já deixa o gostei! Se inscreve no canal! Vejo vocês no próximo vídeo, hein! Enfrentando esse dragão aí! Dêem dicas pra como a gente vai matar ele! Certo? É nóis, galera! Um grande abraço! E valeu!